Você sabia que a Uber retomou com tudo a concorrência com o iFood? E há quem diga que o iFood permaneceria nesse oceano azul por longos anos, liderando o mercado de delivery brasileiro. E a própria Uber chegou a reconhecer isso no outro período, quando ela retirou o serviço de delivery chamado Uber Eats. E olha, o melhor disso tudo é que motoristas e motoboys podem ganhar muito dinheiro com essa queda de braço dessas duas plataformas. Você quer saber como? Eu vou contar pra você agora. Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, esse vídeo é importantíssimo, porque eu quero contar pra vocês como a Uber está tirando sono dos donos da plataforma de entrega iFood. E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo como nós podemos lucrar mais com esse período de estresse entre essas duas plataformas. Antes de trazer as informações, eu quero contextualizar você. O iFood é líder de vendas em delivery ano após ano. A própria Uber tentou competir com ele há algum período atrás, trazendo a Uber Eats. Porém, ela precisou encerrar as atividades devido à sequência de prejuízos que a plataforma causou no caixa da empresa. E agora ela se articula pra fazer uma nova investida, pra tentar diminuir essa grande diferença na concorrência que o iFood tem pelos outros aplicativos. E eu tenho certeza que se ela conseguir colocar em prática o que ela deseja, esse mercado de aplicativos no Brasil se tornará cada vez mais concorrido e nós podemos ganhar com isso. E é aqui que você entende como a Uber atacou a espinha dorsal do iFood. Basicamente, ela criou uma nova modalidade dentro da plataforma dela de transporte. Ela pegou um serviço que já era muito utilizado em cidades menores pelo Brasil afora, que é o Mototaxi, e colocou dentro da plataforma. Dessa maneira, ela acabou atraindo motoboys que antigamente priorizavam trabalhar no iFood, por ser a plataforma que dava mais serviço pra eles. Era uma plataforma que tinha muito mais pedidos em relação às outras. E com isso, ela já causa sérios problemas pro iFood, pois em determinados períodos de pico, principalmente nos finais de semana, o iFood já se vê com poucos recursos de motoboy em determinados lugares, espalhado aí pelo Brasil. E o detalhe importante, não basta o iFood ser simplesmente o número 1 em vendas de comida por aplicativo. Ele precisa conseguir entregar na casa do cliente. E é aqui que eu compartilho com vocês, como eu imagino que nós, motoristas e motoboys, podemos ganhar muito com essa disputa. Antes, eu só vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você recebe os próximos vídeos onde eu vou atualizar vocês do mundo dos aplicativos. Mas continuando esse assunto, primeiro eu quero falar como o motoboy vai ganhar mais dinheiro agora. Antes, quando ele priorizava apenas o iFood por ser o aplicativo melhor pra ele, ele conseguia fazer, na média, dois pedidos por hora. Agora, conversando já com vários motoboys, inclusive acabei de conversar com um aqui, na porta do colégio da minha filha, ele me disse que agora dá pra fazer três viagens com passageiro no mesmo período de uma hora. E o que acontece? Outra coisa que eles reclamavam bastante é que quando chegavam em alguns restaurantes pra fazer a coleta do pedido, às vezes precisavam aguardar pegando uma senha esperando ser chamado pra pegar o pedido e poder ir pra casa do cliente, e às vezes chegando na casa do cliente, tinha que esperar o cliente descer na portaria do condomínio, às vezes o cliente pedia pra subir lá em cima e com isso eles perdiam tempo. E agora, quando eles pegam um passageiro e às vezes a rota é um pouquinho grande, o que eles costumam chamar de tirão, eles acabam ganhando em uma única corrida aquilo que seria equivalente a dois pedidos por hora no iFood. Ou seja, basta fazer uma simples conta pra entender que agora com a opção de passageiro, o motoboy pode ganhar mais e deixar de priorizar um único aplicativo. E agora falando da parte dos motoristas e em como nós vamos ganhar dinheiro nessa história, eu vou dar o exemplo prático que aconteceu comigo no último final de semana. Eu rodo em Belo Horizonte e eu tenho a conta no iFood cadastrada como carro. E eu recebi cinco pedidos no sábado à noite e dois no domingo à noite pra fazer coletas no McDonald's e no Burger King. E olha só o que aconteceu, em média o iFood estava pagando R$ 2,17 por cada quilômetro rodado. E por que ele fez isso? Pois aqui em Belo Horizonte ele já está experimentando essa escassez de motoristas. E é nessa hora que nós motoristas vamos ganhar. Porque se você parar pra pensar que isso vai acontecer como um efeito dominó, todos os outros aplicativos como Rappi, Lalamove, Blog e outros tantos aplicativos de entrega sofrerão o mesmo problema, pois os motoboys que antes tinham que priorizar apenas as entregas, agora eles podem escolher se querem fazer entregas ou se eles querem trabalhar com o passageiro, o que no momento tem pagado mais pra eles e possibilitado maiores ganhos no final do mês. E pra concluir essa história, eu acho que você já percebeu o que você precisa fazer. Se por um lado, você que é motorista de aplicativo da Uber 99, você está perdendo viagens porque agora você disputa também com moto e o preço deles é mais baixo, às vezes o passageiro tende a priorizar isso, você pode baixar os aplicativos de entrega, que são vários, inclusive aqui no canal você vai achar várias opções pra poder rodar dessa maneira também. Se você fizer isso, você acaba compensando aquilo que você perde em passageiro com entrega. E sem falar que em 2023 a perspectiva pra um setor de compras online vai crescer cada vez mais. Esse mercado de venda online cada vez entra mais pessoas pra participar deles. Inclusive, já existem empresas que estão abrindo simplesmente para trabalharem com delivery. Delivery de peças de carro, de peças pra telefone, produtos de limpeza, enfim. Se você está ligado nas dicas aqui do canal, você já está percebendo que o setor de entrega, talvez ele vai colocar mais dinheiro no bolso dos motoristas do que o setor de passageiro. E eu vou pedir que você não deixe de dar o like nesse vídeo e também de se inscrever no canal. Até o final da semana, eu vou postar dois vídeos de estratégias pra você ganhar mais dinheiro aí nas suas corridas, priorizando certos aplicativos que estão em alta no momento. Então, se você quer receber esses vídeos, se inscreve no canal e não se esquece de dar o seu like também. Você dando like nesse vídeo, o YouTube vai distribuir isso pra outras pessoas. E você me ajuda a crescer aqui no canal e a colocar cada vez mais dicas pra vocês. Um grande abraço pra vocês, até a próxima, tamo junto pessoal, tchau, tchau!